Eita, é o metralha dos baile, só modelão Médio, filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Dá tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come em todas as posições, de quarto, de lado, de frente ou de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Vai ser o desgraçado, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai ser o desgraçado, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Vai ser o desgraçado, fode, fode minha buceta E pode me chamar de rainha dos faixa preta Ela senta na pica, rebola na pedra, de quarto na pica Sentando na pica, de lado na pica, sarrando na pica Na pica, na pica, ela senta na pica, rebola na pica De quatro na pica, sentando na pica De um lado na pica, sarrando na pica Na pica, toda Ela se anda na pica, rempela na pica De quatro na pica, sentando na pica De um lado na pica, sarrando na pica Na pica, toda Médio, filha da puta, não fica com pena Pode me fuder Tá tapando a minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come em todas as posições De quatro de lado, de frente e de costa Hoje eu quero ganhar Uma pasta de pioca Vai ser o desgraçado, fode, fode Minha buceta E pode me chamar de rainha Nas faixas pretas Vai ser o desgraçado, fode, fode Minha buceta E pode me chamar de rainha Nas faixas pretas Vai ser o desgraçado, fode, fode Minha buceta E pode me chamar de rainha Nas faixas pretas